Música Ráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes mais interessantes e mais carpinejantes não é? Grande Lene É verdade, hoje a gente tá com um ilustre É, você tem que ligar o áudio aí o Lene está estreando aí não está acostumado com os botões Apertei o botãozinho errado, tem três botões Acontece, acontece, vou te falar uma coisa por mais que o mandíbula que tá do teu lado e tá ensinando possa falar, ai, eu sou bom no começo era a mesma coisa não sabia, errava trocava de câmera errada, então é normal tá? E lembrar que você está aqui pela cota não é racial, é cota de inteligência porque você é muito mais inteligente do que eu e o mandíbula juntos então você é um cara sábio e eu espero que você divida essa sabedoria aqui com o nosso convidado de hoje que é muito mais sábio do que a gente Com certeza, hoje eu vou eu vou puxar muita sabedoria dele pra mim Porque a gente andou trazendo os convidados meio com inteligência delicada Delicada, né? Que o pessoal até falou que era tinha a ver com o programa, né? Tivemos aqui um debate onde do nada o pessoal começou a falar inglês Então assim, aqui acontece de tudo, viu Fabrício? Tem tudo Um dia... Eu estou ficando envergonhado com tanta inteligência É Eu estou ficando com aquela sensação de que eu estou com uma marmita num restaurante Ou você está fantasiado num dia que ninguém foi fantasiado É festa fantasia, só vai você fantasiado Aquela sacanagem Já aconteceu isso comigo Ah é? É, na escola, foi um dos grandes traumas Fabrício, antes de falar contigo eu queria que o Lene, o grande Lene falasse com o pessoal aí da live como eles participam com perguntas É o seguinte, ó A gente... Que voz maravilhosa Voz muito melhor do que a do Mandíbulo Muito melhor Muito obrigado É o seguinte, galera Pra participar é muito fácil Muito fácil É só mandar pra gente um superchat Tá? Aí os valores já estão fixados lá no chat da live Pra você saber Então tem lá perguntas, comentários ou propaganda É, um jabazinho quiser mandar também lá fazer propaganda do seu pack de pé, né? A gente faz com essas coisas Tem umas mulheres que vendem um pack Tinha uma mulher, como chamava aqui? Você lembra, Mandíbula? Que ela vendia o packzinho dela, sensual? Cara, tinha uma que chamava não sei o que, Rubi Ah, é verdade A Rubi Alguma coisa Rubi Eu acho justo, né? Eu acho justo Eu acho uma forma justa de... Ainda mais a pandemia, não tinha o que fazer Vendia o seu pack de fotos sensuais, não é? Acho que eu vou vender as minhas, viu? Eu também acho que você iria fazer muito sucesso Não é? É, eu lembro Com essa barba Seria outra pedra preciosa Não, bem Rubi Seria uma pedra preciosa Com essa barbona branca Vocês não estão vendo aqui Mas ele tem uma bela barba Pérola negra Pérola negra Então é o seguinte Ele já deu o recado O Fabrício Não sei se o Mandíbula te falou Aqui a gente tem uma tradição Que eu sou um cara interesseiro De trazer um presente inútil Pra eu colocar no cenário Ele te falou isso Falou? Ah, e você trouxe? Ah, muitos inúteis Ó, então vamos lá A gente somos inútil Bombinha Bombinha, olha aqui Tem a câmera de cima aqui Tá funcionando? Funciona, funciona Não, não A câmera de cima aqui pra mostrar Tá funcionando? Bombinha É, porque a tarde eles esqueceram aqui de ligar E... Poxa, isso não é inútil, né? Não é inútil porque Guardanapo Só puxar pra cá Guardanapo é descartável É E eu passei a escrever no guardanapo Como uma forma de ter uma repescagem Nos costumes Eu me sinto um guardanapo Eu me sinto inútil Descartável Mas você limpa a boca das pessoas? Não, aí que tá Na hora que tu escreve algo Você não joga mais fora Exatamente Então escrever É uma forma de lutar Contra a exclusão Que você perdoe suas versões anteriores Foi o máximo que você podia fazer naquela época Cara, essa frase é maravilhosa Porque Tira O medo de você Tentar fazer coisa nova Porque essa não é a melhor versão Ainda você vai melhorar, né? Exato E o perfeccionismo é paralisante É Não é que você volta para o passado Para tentar consertar alguma coisa Você perde um futuro junto Exatamente Porque É coisa de filme, né? Já viu? Filme de ficção científica De viagem no tempo Quando alguém viaja no tempo Para consertar o que acontece Muda o futuro E aí a merda é sempre maior, não é? Muito maior Muito maior Porque não dá para consertar É obsessão É Você não aceita a imperfeição da vida Que é o melhor Eu também acho Não ter domínio Porque Você ou vai aguçar A sua sensibilidade Ou a sua inteligência Isso Mas se você não tiver humildade Você não é nem sensível E nem inteligente E a sensibilidade É o mesmo peso da inteligência A sensibilidade É a capacidade De sentir E processar As coisas Desse mundo Não adianta Ser inteligente Sem sensibilidade Um cara inteligente Sem sensibilidade Ele não consegue Comunicar Comunicar Ele não vai conseguir Comunicar sua tristeza Não vai conseguir Comunicar sua alegria Não vai conseguir Comunicar sua frustração Ele não vai conseguir Comunicar absolutamente nada É A inteligência Vai ser como um isolamento Um isolamento emocional Ele vai em si Mesmando cada vez mais Sem nenhuma correspondência Daquilo que está acontecendo No seu fundo É Ele Você precisa ter Um correspondente Interior Alguém que Passe as notícias Que reporte O que está acontecendo Com você Entendi E o inteligente Não O inteligente Ele pensa Que todo mundo É inteligente Como ele Que é uma grande burrice Exatamente É claro E aí ele não consegue Se fazer entender O que adianta Ser tão inteligente E você não consegue Passar uma mensagem Simples por uma pessoa A genialidade É náufraga Você fica numa ilha deserta Por isso que eu admiro muito As pessoas Que são inteligentes E conseguem transformar Aquela Toda aquela carga Pesada Que ele levou anos Para acumular De uma forma Tão fácil Eu lembro Quando era criança De o Carl Sagan Com aquela série Cosmos Lembra? Coisas tão Tão complexas O planetário De toda a infância É E ele passava de uma forma Tão alegre Tão fácil Que a gente se encantava Com aquela coisa E é justamente Isso A sensibilidade É como você elaborou A dor Como você elaborou A emoção É um processo De triagem E você Aula A respeito De um conteúdo Frio E indiferente Você tem uma aula Sobre emoção É O quanto que eu Realmente me engajei Nesse tema Mas isso não é porque Eu não sei quando Aconteceu isso na história do homem Mas a gente Adora escutar histórias O homem é A gente reunia em volta De uma fogueira O que a gente está fazendo aqui? Desde o começo Era em volta De uma fogueira É mas é isso né Aqui é a fogueira Olha aqui ó A jujuba Tinha fogueira E as pessoas contavam histórias E o conhecimento Era acumulado Passado pra frente E a gente Eu acho que É carente disso né Ficou carente Durante muito tempo É E hoje as crianças Não conseguem nem mais Acender fósforos É Não sabem acender fósforos Eu fico com medo Imagina Tu pode ter 13 anos É Você nunca acendeu fósforo Eu nunca tinha pensado Olha que Que absurdo isso Porque Tem um fogão Tem lá Que Mas nem o fósforo Você não fuma O carro hoje em dia Você nem Tem carro que você nem gira mais a chave Né É um botão Cara Tinha um controle remoto Imagina chegar com um fósforo Pra uma adolescente Ele Se vira Como eu faço É um choque Cadê o botão É um choque O quanto que o artesanato É Estranho É Hoje Porque tudo é Automatizado E nós não Recuperamos Essas fases de aprendizagem De uma criança mais Porque a gente acha Que não é necessário É preocupante Por exemplo Eu não decoro Eu não tenho mais nenhum telefone decorado Na minha cabeça Quando eu era criança Eu sabia telefone de Sei lá 20 ou 30 pessoas Eu não lembro É É mas eu decorei da minha esposa Eu não consigo Nem o da minha mulher Eu não sei Não É importante fazer isso Fazer uma média Tem que fazer né Pelo menos Um telefone tem que saber Caramba Mas aposta que tu saiba o telefone Da tua casa Da infância É então É mesmo Eu lembro É Quer o telefone Da delegacia Se acontecer alguma coisa comigo Eu preciso ligar As pessoas não sabem Como era você Tá afim de uma garota Da escola Tem que ligar Pro telefone fixo dela Com medo De o pai atender Você não sabia Você ligava na hora É Alô Quer falar com quem Caramba Que desespero Você pegou essa fase Lene Pegou né Eu peguei E uma vez aconteceu comigo Que eu tive que afinar a voz Ah você tá zoando Eu queria falar com a Simone Exatamente Ah já era criança Já era pré-adolescente Eu já não tinha uma voz Muito grossa Então Que desespero Mas é importante Também algo que é importante fazer E que a gente não faz Na nossa agenda telefônica É evitar De colocar Uma pessoa que você ama Como amor Coloca Escrever amor É Coloca amor E o nome da pessoa Ou paixão E o nome da pessoa Porque você vai sofrer muito mais Se separar Porque você não está se separando De uma pessoa Está se separando De um sentimento Caramba Demora o luto Mas minha mulher Me cobra muito De eu chamar ela pelo nome Sabia Que ela me chama de amor E eu chamo ela pelo nome É importante chamar pelo nome Porque você está defendendo A individualidade Dentro da relação Pode ser por um apelido Mas não chama de amor Não chama de paixão Que você está encarnando Aquele sentimento Como se o sentimento fosse uma pessoa Não é uma pessoa É entre duas pessoas Exatamente O sentimento é Eletricidade Você nunca tem o amor Você está Pelo amor O amor acontece Entre vocês O amor não é uma posse Não é um patrimônio Tanto que as pessoas Às vezes elas ficam É tão Tão desesperadas Nessa busca do amor Vai chegar E às vezes está do lado dela Eu dou exemplo Da minha mulher Não foi uma paixão Absurda O amor à primeira vista É uma coisa construída Do dia a dia De cada vez gostando mais E gostando mais E eu não achava Que era assim Que acontecia Porque nos filmes A gente aprende Que é uma coisa É uma paixão Borboletas no estômago Nossa Que quer algo Mais broxante Do que borboletas no estômago Isso você Cura com eno Não diga Que está com borboletas no estômago Eu quero que você Sinta quase Arrepio Eu não quero que você Fique enjoada É Que tem arrepio O arrepio é sensacional O suspiro Ah é fácil O bico do peito duro É fácil fazer Alguém Gemer Quero ver É fazer alguém Suspirar por você Exatamente Suspirar vai a alma A pessoa Sair do encontro E ficar sorrindo Sabe aquela coisa O sorriso bobo O sorriso bobo E o suspiro inteligente Que combinação E não tem Não tem uma fórmula As pessoas buscam fórmulas Tipo A pessoa tem que Ser parecida comigo Ela tem gostado Das mesmas coisas Ou Não tem que ser Os opostos se atraem Eu não Vileira Você entendeu muito bem Quando você disse Eu estranhei o amor Porque o amor Era tranquilo É Nós temos uma noção romântica Equivocada E distorcida A respeito do amor Como se o amor fosse Uma tempestade Como se fosse Um redemoinho Como se fosse Essa miragem De velocidade Não é O amor é paz É quando você Pode continuar sendo Dentro da relação Isso é maravilhoso É quando você Não sente que Cadê minha versão anterior Você fica com saudade De si mesmo E quando a saudade De si mesmo É maior Do que a saudade Do outro Vocês se separam É Você não pode ter Na relação E eu já tive Saudade de mim mesmo Saudade de si mesmo É aquela coisa De homens se reunindo Falar Aquele Cara Então tá errado Se você tá tendo saudade Como eu era mais alegre Como eu era mais livre Como eu era mais enturmado Como eu era mais dedicado E não é uma parte das vezes Não é a mulher Que tá impedindo ele De ser daquele jeito Não é ele Ele criou um projeto Ou uma imagem pra ela Que ele tem que manter E não é ele É um projeto De destruição É Aí eu vou me anular Dentro dessa relação Não é porque as pessoas Se anulam Às vezes Por preguiça Ah, eu não vou precisar Escolher mais a comida Eu não vou precisar Mais escolher O restaurante O filme Eu não vou precisar Mais escolher O que fazer No final de semana É Pera lá Você terceiriza A sua vida Exatamente Você repassa adiante Isso é uma coisa Tão gradual E constante Que quando ele vê Ele tá totalmente Vivendo uma vida De outra pessoa Na verdade Ele não tá no casamento Ele contratou Uma governanta Isso acontece muito Por parte do homem, né? É muito Mas acontece dos dois lados É mulher também Mulher às vezes Se anula muito É verdade Acontece dos dois lados Você acha Que agora Será mais fácil É E fica muito mais difícil Recuperar o tempo Que você perdeu Mas você aprendeu isso Vivendo isso Você passou por isso também? Porque eu passei Eu passei Eu passei Não tem nada Que o poeta Não tenha passado É Antes de escrever O ciúme A experiência É o rascunho do poeta E o ciúme Você acha que é uma coisa Mais adolescente Ou ele existe também Mais pra frente Porque eu lembro Só há muito tempo atrás Aquele ciúme doentio Aquela coisa Aquela dor e tal E é o que eu te falei Como é tranquilo Eu não me lembro mais disso É O ciúme É uma paranoia A dois A dois? É O ciúme A paranoia Costuma ser Individual Você tem a paranoia O ciúme É uma paranoia Que tu pode Dividir Com a outra pessoa Com a outra pessoa Que você estava fazendo Exato E a pessoa entra Na alucinação Entendi O ciúme Ele é tratado Como charme No início do relacionamento Ah, ele se importa Ele se importa Como ele está Preocupado comigo Como ela está Preocupada comigo É como se fosse Uma valoração Da importância Exatamente E depois Ele é incontrolável Ele escala para outra coisa Porque você quer ter A pessoa perto De qualquer jeito E quer Controlar O guarda-roupa dela As ideias dela Os sonhos Dessa pessoa Você Ultrapassa os limites Do razoável O ciúme Ele tem que ser cortado Na raiz Senão ele se alastra Ele não é bonito É Mas ele também É romantizado Sim Porque você trabalha o ciúme Como se fosse Preocupação Mas pela preocupação Ocorrem Os piores demônios Não diz que está Preocupado Ou preocupada Comigo Diz O que realmente Você quer Com essa preocupação Você tem medo É um medo Seu Eu não tenho nada a ver Com o seu medo É um medo seu Confesse Eu estou com medo Em vez de dizer Eu estou preocupado Eu estou preocupado É a palavra certa É medo mesmo É medo Eu estou com medo Ah estou com medo Que você saia E não volte mais É isso Não estou preocupado Com a sua segurança Tá Não Não é isso Você está Pensando em você Não em mim Exatamente É Precisa Dissociar Separar Daí vem Um preparo de vida Toda verdade Depende de uma confissão Você confessar Olha Eu estou sentindo isso E não temos o costume De confessar Confessar uma fraqueza Confessar uma fragilidade Um pecado É O ciúme Por exemplo Eu sou carente Eu estou pensando Só bobagens E todo mundo Só pensa bobagem É Só pensa o pior O cérebro é absurdamente Bom nisso A ansiedade É destrutiva Ela só pensa O pior Isso é uma defesa Ninguém pensa assim Ah A minha esposa Vai sair com as amigas Ninguém pensa Nossa Ela vai se divertir Ela vai fazer uma disputa Um concurso de drinks Ela vai beber E vai rir Ela vai voltar mais feliz Vai ser bom pra gente Não Você pensa Ela vai beber demais É Ela vai transar com três, quatro Tu não pensa que vai transar com um Você pensa um swing Com a não Nunca Nunca E fidelidade É O corno imaginário Nunca Se contenta com um São vários É orgia É É numa noite Vai ser dez Quinze Batendo a rola Não E na verdade Você deveria Pensar que essas fantasias São suas É Exatamente Aí é que você tem que parar E pensar Epa Por que eu estou pensando nisso Por que eu estou fantasiando isso Mas Fabrício Você falou no lance do poeta O poeta Ele tem Uma Uma Similaridade Com O filósofo Você acha Porque Eu acho que Eles pensam Um mundo Meio parecido Só que eles Cospem isso Para fora De formas diferentes Não é O filósofo e o poeta O poeta Dá o soco E corre Resolve aí Filósofo É Resolve Porque Onde o poeta Termina O filósofo Começa Exatamente Você não quer dar solução O poeta é iluminação Ele é abertura E ele pode se contradizer Nossa O filósofo Ele busca Ele quer Criar um método De raciocínio Para Aquela ideia Ele quer Provar Aquela ideia Exatamente O poeta não O poeta Só Soltou a bomba Ele não quer Explicar Justificar Dois dias depois Ele pode estar pensando Totalmente diferente Pode mudar a ideia Pode mudar a visão de mundo Pode É É que o poeta Ele pode voltar É O filósofo não Ele vai adiante Ele quer chegar ao fim Mas Ninguém Ninguém Pelo menos Eu imagino Que quando é Criança Fala Você poeta Ou como você era assim Não Porque é redundância Toda criança é poeta Ah é Mas tu vai pensar Nos apelidos Que a criança dá Aquilo são figuras De linguagem É Metáforas Metáforas Exato São metáforas Paciantes Soltas Frutuantes É uma criança Ela faz umas ligações Absurdas Malucas E originais É originais Que quando você pensa Você fala Não faz sentido O que ela está falando Não E um sentido Que você nunca tinha pensado Não é um sentido padrão Meu filho viu um submarino E falou que era um ônibus Que andava debaixo do bar Maravilha E você fala Não faz sentido Não faz todo sentido Manda pra mim Vai ser poeta Exatamente Acabei com a vida dele Não é Não Meu pai é poeta Meu pai tem livro de poesia Publicado É maravilhoso Isso Mas acabar duas gerações Meus pais também são poetas É Não Meu pai é poeta sim É metalúrgico Só que ele fazia as poesias dele Tu está fazendo alguma distinção de classe É isso? Não Mas eu estou falando Ele não conseguiu me ver disso Tu é elitista? É isso? Não O poeta pra ser válido Tem que estar na Academia Brasileira de Letras Tem que publicar e ganhar dinheiro Precisa estar na Academia? Não Mas o meu está É? É sério? Agora sim Te peguei bonito Mas é mesmo? É sim Mas o poeta ele precisa Ele toma chá O chá das cinco Ele toma lá com o pessoal Ele adora o pastel de nata Pastel de nata? Tem pastel de nata Que nem o português? Na Academia É mesmo? Que maravilha É A imortalidade é um pastel de nata Mas quando você descobriu esse lance da poesia Você lia a poesia? Quando era mais novo? Foi Foi uma estranheza Porque meus pais são poetas E eles falavam poeticamente dentro de casa Quando eu cheguei na escola Foi um assombro Porque eu pensei que todo mundo falava poeticamente E não ir na escola Existe a linguagem funcional, normativa É E eu fui visto como o mais esquisito dos guris Você falava muito diferente dos crianças Imagina De repente eu falava Falava Quero ir ao banheiro É Cuidado pra não fechar o seu sonho na garrafa O subjetivo com concreto Com muita facilidade É Isso não É Vou abraçar uma árvore Ah, mas cuidado pra árvore não ficar coçando as suas costas Porque é uma imaginação transgressora Liberada Associação de ideias Mas os professores entenderam isso? Ou nem eles entenderam? Não, não Quando eu tinha sete anos Isso agravou a falta de comunicação com o mundo Quando eu tinha sete anos Eu fui diagnosticado com retagido mental Caramba Por quem? Dentro da escola? Lá? É A escola viu que eu não estava conseguindo aprender a ler e escrever Daquele jeito Daquele jeito Daquela forma Caminho suave Cartilha caminho suave Três pontos Vovó viu a uva Lembra? Exato É isso E me encaminhou a um médico Eu fiz aqueles testes eletros Caramba Toda hora Eu voltava Para a escola com massinha no cabelo Porque o eletro é feito com as massinhas Tipo chicrete Sei E o médico diagnosticou retagido mental E eu fui convidado a sair da escola E seus pais? A minha mãe é É a minha fortaleza A minha benção Minha saudade antecipada Minha gratidão E aí? A minha mãe Foi na diretora da escola e disse Deixa comigo Me dá dois meses Que eu vou ensinar o Fabrício a ler e escrever Dois meses Ela criou jogos Poéticos Educativos Voltei para a escola Escrevendo e lendo melhor Que os meus colegas Era um método então Que era Que deveria ser diferente Foi um choque Nossa A minha mãe Me ensinou No jogo da amarelinha A escrever Tinha aquela mulher De 40 anos Pulando Amarelinha Com o filho E escrevendo Na pedra Como que eu não vou amar A palavra Se eu aprendi a ler e escrever Na pedra Exatamente Eu não aprendi na folha A folha se rasga Eu aprendi na pedra E ela escrevia Escreve de novo E eu pensava que eu estava brincando Pulando ali No chão O meu quadro negro A minha louça Foi a calçada Na frente da casa Que maravilha E se tem essa lembrança Exato E eu lembro que O quadro se apagava Quando as crianças Passavam com Carrinho de rolimã Sei Eu andava direto Carrinho de rolimã Passava Carrinho de rolimã Apagava a calçada Ficava com aquele trilho Com o tijolo Que escrevia Exato O trilho E era O carrinho de rolimã Apagava as primeiras palavras E ela transformava Num jogo Aquilo pra você E eu não sabia Que eu estava aprendendo Parecia que estava brincando Com minha mãe Parecia que minha mãe Estava de férias comigo Eu tenho três irmãos E não precisava disputar Minha mãe com os três irmãos Eu não sabia O que estava acontecendo Ela nunca me mostrou O diagnóstico Eu fui descobrir O diagnóstico Com 30 anos Ah é? Por acaso Procurando o histórico escolar Ela te protegeu disso E quando você volta pra escola Aí volta normal Nunca fiquei em recuperação Nunca Como pode É E eu entendo O que ela fez Mas você teve sua mãe E quantas Quantas crianças Exato Não tem uma pessoa Que entenda isso E são estigmatizadas E são estigmatizadas E recebem o preconceito O rótulo E não conseguem sair do lugar E acabam acreditando Que realmente tem Alguma dificuldade Uma disfunção Não que eu não tivesse Eu tinha uma dificuldade Mas a minha mãe provou Que diagnóstico Não é destino O diagnóstico É um retrato provisório É uma polaroide É Daquele momento Vai desaparecer O destino É você que faz O destino Envolve garra Obstinação Se você não desiste Você muda Os limites De lugar Você muda As fronteiras De lugar Minha mãe me ensinou isso A não desistir De mim A não Desistir De si Ela sempre usava Uma imagem Que é Fabrício Você está batendo na porta Ninguém atende Você vai embora? Não Você fica batendo na porta Batendo na porta Até ser a porta Você é a sua própria porta E o mais bonito É que você será a porta Para alguém No futuro Com a mesma dificuldade Quem escuta o nosso relato aqui E tem um filho Com atraso Talvez Esse filho esteja adiantado de afeto Com certeza E o que ele precisa É de longos abraços O que ele precisa É de alguém confiando nele Porque a fé Não aprendemos Sozinhos Alguém precisa acender Essa chama Alguém precisa dizer Na sua vida Em algum momento Eu acredito em você Você é capaz disso Ninguém nasce Sabendo falar isso Ninguém se olha No espelho Eu acredito em mim Eu confio em mim Não Não Você precisa ouvir Isso de alguém Claro Porque Os sinais Externos São o contrário Você não pode Você não é capaz Você não vai Soportar Quando você tem Alguém dizendo Essa voz É seu espelho E você Mas chegou a duvidar De você em algum momento Totalmente É mesmo Eu recebi tudo Que é apelido Chacota Bulley Mas Qual que foi a minha sorte Ter uma família amorosa É como se fosse Um hospital Apanhava Ia pra casa Curava as feridas Curava as feridas Voltava pra escola Escola ou hospital Hospital ou escola Escola ou hospital Foi a minha vida assim Até a adolescência E como isso Não se transformou Em mágoa Ou isso voltou Com mais violência Porque acontece A maior vingança Que você pode Aplicar A alguém É o silêncio Não tocar No nome Dessa pessoa Não pensar Nessa pessoa É Abandonar Aquela pessoa Na memória Porque aquela outra Pessoa vai querer Que você Se importe Que você Justifique Que você Se explique Que mostra Que sentiu golpe Eu não respondo Mais E sou educado Eu não fico Colocando detalhes Ah você Ah você Não entendeu Ah Você Não está percebendo Ou ficando Jogando Prints De conversas Passadas O que eu faço Hoje É ser educado Que outra pessoa Me ofenda Eu tenho Refinamento Para ser educado Eu posso Ser educado A educação É minha A educação Não é reativa Eu sou educado Porque eu mereço Ser educado Porque outra pessoa Seja educada Para você Retribuir É Eu desabilito O ódio O ódio É como se fosse Um wi-fi Você vai lá Na sua Configuração E desabilita Modo avião Ódio Modo avião Modo avião Vou voar Sobre o ódio É a melhor coisa Que existe Imagina se todo mundo Ligasse o modo avião Do ódio Não Mas o modo avião Você desliga O whatsapp Não está funcionando É Não tem mais O whatsapp Não tem mais e-mail É Não tem mais como Telefonar para ninguém Estou Estou alheio a isso É Porque o ódio Ele aproveita Aquele pico da ansiedade O pico da carência O pico da ansiedade São minutos Que você é capaz De destruir a sua vida É verdade E a vida de outra pessoa Você consegue se controlar Nestes minutos Da fissura Porque o ódio É uma fissura É Eu tenho que responder Agora Eu tenho Agora Como que ele fez isso comigo Agora É E se você consegue sair Colocar no modo avião Você vai conseguir Enxergar a situação Com uma outra relevância Com um distanciamento Exatamente Terá uma atitude Muito mais Harmônica E coerente Ao que você é A quem você é É porque eu já percebi Quando você está No ódio Na raiva Não é você Já viu uma discussão De casal? Eu vou dizer uma coisa Vilela É você É né É aquele animal Enjaulado É você Isso você precisa Colocar na terapia Porque você acredita Que aquela pessoa Raivosa Aquela pessoa Que insulta Aquela pessoa Preconceituosa É um outro Não é você Você precisa Tratar essa figura Aflora Nesses momentos Ter que libertar Aquele quartinho Ter que abrir Aquela porta É você Porque se você Não aceita Que é você Você joga a culpa Para Pode acontecer sempre É Porque é um outro Não é Não tem responsabilidade Afetiva É um outro Aí um outro Dentro de mim E o que que controla isso? É a A civilidade Aceitação primeiro Aceitação Assumir 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 Olha Eu não sou Sempre a melhor pessoa Eu sou também Essa pessoa que grita Eu sou também Essa pessoa que é grosseira Como eu posso Reduzir os danos Como eu posso Deixar de machucar E torturar os outros O que que eu preciso fazer Qual que é O meu ritual Para esfriar O sangue Para Esfriar a cabeça Para esfriar o coração Todo mundo tem o seu método É Não é Não vai funcionar Para todo mundo Ficar Amassando bolinha Gente Ah Ficar amassando Não Não Ou Tomar um banho Ou sair correndo Não Cada um tem o seu método Qual é o seu método? O que Você descobriu já o seu? Traz tranquilidade Já Traz tranquilidade Não sei também Se você A água Toma água É? Eu tomo três copos de água E baixa Nossa E tudo sai com a urina Que maravilhoso Aquele ódio saindo Saindo com a urina Minha vontade de fazer um potinho E levar para o laboratório Olha o que que sai daí Olha a urina do ódio É Quantos por cento de Aí vem o nome das pessoas Tem tantos por cento de Não sei o que No meu vai sair o que? Se tu toma três copos de água Além de se hidratar Você Coloca para dentro Em vez de jogar para fora Ah tá Porque a gente quer jogar para fora Quer falar É Tu vai Tranquilizando a respiração Você pensa naquilo que você é Você faz um movimento interior É Todo movimento digestivo Da mágoa Porque o que eu percebo É assim Já passei por discussões De casal É E quando você fala Não é o que você acredita Você fala porque sabe Que vai machucar com aquelas palavras Não Você acredita Novamente Voltamos àquele ponto Não, mas Você quer falar aquilo Não, não Então Você quer soltar aquele segredo Não, não O que eu tô falando é assim Eu sei que eu vou machucar Se eu falar isso Mas não é o que eu penso Da pessoa realmente Você quer machucar a pessoa É É o que você pensa da pessoa Não Você quer dominar a pessoa Você Você pensa Que você falou aquilo Por descuido Não Em algum momento Em algum momento Você planejou Pra meditou isso E esperou o momento certo Para ferir Para ter Superioridade técnica Para constranger O mais difícil No relacionamento É manter a pedra no chão Porque você tem Todos os segredos do outro É Todas as fraquezas Calcanhar de Aquiles Exposição Tudo que a pessoa diz Que tem medo Você pode usar Você tem um arsenal Uma bazuca Para poder usar Em qualquer briga Exato Fala que tem uma relação Péssima com a mãe A mãe é avarenta Emocionalmente Aí no meio De uma discussão Você está parecida Com a sua mãe Aí virou demônio É verdade O inimigo não faria isso O inimigo não faria isso Teria um pouco De misericórdia Teria compaixão É um jogo muito baixo Você vai no mais baixo Você vai no mais baixo É verdade Você só usa É viu Você usa Você usa Caramba Aí você diz Que essa orelha Ai minha orelha é muito grande Aí no meio De uma briga Dumbo É um dumbo Para que você tem Uma orelha tão grande Você não consegue escutar nada Caramba Você humilha E você quer humilhar Porque você Acredita Que a intimidade Compartilhada Compartilhada pode Virar contra você Você acredita que A pessoa também Pode fazer isso Aí você faz antes Mas você acha que a gente É isso no fundo No fundo Meu Deus E no raso Em alguns casos Mas é assustador isso É assustador Somos assustadores É aquela história Dos dois lobos De alimentar um ou outro É aquele negócio É ter consciência Para evitar Para Controlar Essa espontaneidade É falsa Qual espontaneidade? Porque todo mundo diz Ah que ser espontâneo É ser feliz Não a gente não pode ser espontâneo É porque Espontaneidade Você não pensa no outro Porque espontaneidade É um desemboque Em grosseria É Ah esse é meu jeito Não é meu jeito É isso Ah eu sempre fui assim Eu não vou mudar Eu descendente de italiano Todo mundo fala assim Gritando Não Você se está recorrendo A antecedentes Alguma coisa está errada Com a sua autonomia Com a sua independência Inteligência e sensibilidade Voltamos aquilo lá Mas esses podres Estão lá Sempre no relacionamento E cada vez vão aumentando Você tem segredos Para nunca usá-los Contra o outro É como se fosse Um padre É Precisa cumprir O voto de abstinência Que é a palavra Você tem uma confissão Você não pode nem falar Aquela confissão Para os amigos Por mais que tenha Tordoado O seu mundo A sua Composição mental Não pode contar Calar a boca É Proteger O coração Quando você Estabelece Essa cumplicidade De não Machucar A pessoa Pelas feridas Que ela apontou Toda relação Dá certo A base do amor É a amizade Concordo Se você tem Essa lealdade É uma relação Indestrutível Eu não consigo Cogitar Entre aí A minha esposa Porque ela não é Apenas Esposa Ela é minha melhor Amiga Eu vou sair daqui Vou contar Para ela O que conversamos É minha reprise É minha Sabe Meus melhores momentos É É onde eu fixo A lembrança Onde que eu comento É onde eu me sinto vivo É questão É questão de respeito A si mesmo Porque envolve A admiração Se você não interessa Se você não se interessa Pela vida do outro Por que você está com ele Exato Ou com ela Eu vi que lá Em Belo Horizonte Uma mulher Afixou Cartazes Nos postes Em função De um beijo Que ela recebeu De um homem Há dez anos Ele apareceu Num Fiat Uno Não, mas o que que é a história? Ela beijou um cara Dez anos atrás E o cara desapareceu É isso? Nunca mais encontrou ele E começou a espalhar Cartazes Porque não esqueceu o beijo Entendi Aí todo mundo vai pensar Mas é louca? Dez anos E foi só um beijo É Vilela Se eu tivesse Beijado a Beatriz Lá Nos beijamos Num boteco Em Santa Tereza No Rio E ela tivesse desaparecida Eu estava espalhando Outro dó Que maravilhoso Por Belo Horizonte Até hoje Porque um beijo Nunca é só um beijo O beijo É a assinatura do corpo O beijo É um tremor Com um beijo Você pensa O quanto que a sua vida Será pobre Sem aquele beijo Depois O quanto que a sua vida Será mais vazia Se passam um filme Na nossa cabeça Como dizem No momento da morte No beijo Passam um filme De tudo que você Não vai viver Se ficar Se não tiver Se não tiver Aquele beijo Nossa Eu faria Sabe E ela encontrou O cara No final das contas Você não sabe Não, não sei Eu só pensei na minha Só pensei que ela não é louca Ela não é louca Acho que não Não é Não é Eu colocaria Cães farejadores Posso te falar Como eu vi Que a minha mulher Era a mulher da minha vida Qual Adoro Ou vencendo brega É uma maravilha Não sei se foi no terceiro Ou quarto encontro E a gente Depois de Comendo um Lanchonete Não sei o que Ela pegou O canudo Afinou o canudo E começou a cutucar O dente aqui Eu achei aquilo Demais Ela falou assim Ela não está nem aí Cara Ela faz isso Ela não está se importando Comigo E falou Eu sou assim mesmo Que eu não estou com fio dental Eu estou aqui cutucando Naturalidade Aquilo eu achei demais Porque até o terceiro encontro Talvez ela estava Ah ele não me conhece Naquilo lá Ela já estava tão íntima comigo Que ela meteu O canudinho Aquele aí de plástico antigo E colocou Cara E foi lá que eu falei É ela Cara É que É Essa franqueza do gesto A franqueza da atitude É Falar a verdade desde o início Por que mentimos Por que a gente mente No currículo Por que a gente mente No Tinder Por que a gente mente Nas redes sociais Seja você mesmo Com a sua crueza Vai chamar muito mais atenção Porque se todo mundo mente Se você falar a verdade Você já é diferente Tanta foto com filtro Se a sua está sem filtro E foto com filtro Só piora Quem é feio Toda vez que eu coloco Filtro Eu fico pior Cara Eu fico Mas como que eu consegui Me piorar Ele é feito Para pessoas bonitas Não Não vai funcionar Com você Se você não é Bem diagramado Exatamente Não vai funcionar Eu inventei Não uso filtro nenhum Porque eu me estou Em uma aberração Com o filtro Porque ele melhora Algo E piora o resto É O olho Sei lá Vai melhorar Vai aumentar o olho O resto Mas você pegou O antes e o depois Dessa Dessa loucura Que é a rede social De Da gente acompanhar Em tempo real A vida dos outros E a gente Quando era criança Você escutava Ah tal pessoa casou Depois de muito tempo Ah não sei quem Está trabalhando hoje E aqui a gente está A gente é bombardeado Dia a dia Minuto a minuto Do que as pessoas Estão fazendo O que isso Traz de De dano Ansiedade É né De estar toda vez Se comparando Com outras vidas A ansiedade Você se compara Se julga E sempre se acha Atrasado Para tudo Que está acontecendo É Você nunca Acha Que está No lugar certo No seu momento certo Você se esvazia Vocês ofereceram Para ele bebida Alguma coisa Quer tomar alguma coisa Refrigerante Cerveja Se tiver café Café Também vou aceitar Mais um Desculpa Não é Eu vou dar um exemplo Por exemplo do meu Que faço show De repente você vê Um amigo seu Que você gosta Enchendo duas sessões Só que você está Enchendo uma sessão É ruim isso Não é Mas por que Eu vou ficar triste Perfeito Eu estou viajando Para Você cria exigências Que tornam Tudo que foi Bom Ruim A sua viagem Para o Guarujá Seria muito melhor Se você não soubesse De repente Que o seu melhor amigo Está indo para o Caribe Talvez Não é É Você queria postar Fotos em Guarujá Aí o seu amigo Está em Caribe Aí você deixa Você deixa De postar E a ansiedade Nada garante Que sua viagem Vai ser muito mais legal Do que a dele Não tem nada a ver A ansiedade Ela precisa ser controlada Nos pequenos gestos Eu tenho muito problema Com a ansiedade Muito, muito problema Muito problema mesmo A ansiedade é Aquela pessoa Que vai mijar E aperta Descarga antes É Nem mijou Quando você é moleque Você vai apertar A campanha E sai correndo Você sai correndo Eu ouvi alguém Dizendo que A depressão Ou a tristeza É gente que Não consegue Largar o passado Que vive no passado E a ansiedade É gente que vive no futuro Exato A ansiedade Você sofre Por um futuro Que não Vai acontecer É Você quer ter O domínio Do futuro Não E você não quer ter Apenas O seu controle Você quer ter O seu controle Controlando os outros Todo mundo Que é ansioso É dominador Porque você Controlador É É manipulador É Você Sofre Com o que o outro Pode dizer Você sofre Com o que o outro Pode fazer Não Você sofre Com a sua reação Exatamente Eu não sei Como eu vou reagir Se o outro Falar tal coisa Aí você tenta Controlar o outro E às vezes Você já vai armado Para uma coisa Que não vai Que nem aconteceu Às vezes não Na maioria das vezes E a ansiedade Eu acho que é o grande É o grande A grande dor Dos tempos Que a gente está Vivendo Essa coisa de Nunca é suficiente Nunca é A ansiedade A gente só cura A ansiedade Com a generosidade É Teste simples Da vida Se você Está Num restaurante E tem Uma mesa Comemorando O aniversário Você Parte palmas Junto ou não? Bato Generosidade Ah é? Você faz Algo que não é Para você Ah entendi Pode ser ridículo isso Mas se você faz Você está apenas Fazendo aquilo Para a alegria De um estranho Você não tem Nenhuma Recompensa Recompensa Imediata Ou futura Em relação a aquilo Entendi Mas por que isso Tira a ansiedade? Porque Você deixou De pensar Por um momento Em si No meu bem Ah É de arrepiar né? Total Vamos pensar Em outro exemplo É Você dar O seu O seu lugar Para uma pessoa Que Que está Com mala É E E E o amor É fazer Tudo O que não Será visto Que não Vai ser recompensado Naturalmente Amor é fazer Sem ser visto Eu falo que Qual que é A grande Simbologia Do amor Forma 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 A forma De gelo Na geladeira Por que? Quem repõe Aquilo? Pode crer Se você repõe É que você ama O outro Exatamente Porque ninguém vai saber Quem não repôs Pode ter duas pessoas Em casa Você acredita Ah Eu vou dizer Que foi a outra pessoa É Quem Quem é que Que vai repôs A forma de gelo Quem é que Enche A porra Nossa Você usou Todo o gelo Você vai lá E é horrível Porque tem que se equilibrar Nossa Vai vazando É Você fica com aquela mão De garçom Inesperente Obrigado Garçom com Paxon Vai lá E põe Você vai derrubar E você tem que passar o paninho É verdade Você já pensa nisso Você já pensa Vai sujar Aí você não faz É verdade Essa é a generosidade A generosidade É o invisível Na sua vida E pode Se transformar Numa Numa rotina De você Uma prática Uma prática Pequenas coisas Você vai Treinando o seu cérebro Pra isso E depois de um tempo Vai sem açúcar mesmo E sem Sempre E depois de um tempo Você faz isso Naturalmente Exato Porque Genosidade É dar o seu tempo Para alguém Tempo Exatamente E não tem A gente não vive Num momento Mais Se um mendigo Na rua Aparece Para você E dá A seguinte Incruzilhada Meia hora De conversa Comigo Ou Dez reais O que você escolhe Aí que tá Eu gostaria Eu gostaria muito De falar Que seria Os dez minutos De conversa Trinta minutos De conversa Ou dez reais Provavelmente Os dez reais Dez reais Você paga Para desaparecer Você paga Para não Dar o seu tempo Exatamente Você paga Ah tá tá Toma Quantas vezes já aconteceu Presentes Para os filhos Para não dar O seu tempo Seu final de semana Na sua noite Com os filhos Já aconteceu Já aconteceu Eu já vi isso Direto assim Vem uma pessoa Do lado do carro Uma pessoa fala Não Obrigado Não ouviu Nem ouviu O que a pessoa falou Não sabe Não tô entendendo nada Chega lá Chega lá O seu pneu está furado É Não, não Obrigado Não quero Não quero Obrigado A porta está aberta Não, não, não Obrigado Não, não, não Verdade A gente E aí você não tá aberto Se você consegue dar 30 minutos A um estranho Fora Do seu contexto Fora Do seu roteiro Você é absurdamente feliz Pô Você é absurdamente generoso Porque você Tem um tempo Que é o seu Maior patrimônio O seu maior dinheiro O seu maior valor Para dar a alguém Você é um milionário Quem consegue ceder O seu tempo É um milionário É porque tudo Tá brigando Pelo seu tempo Hoje Tudo briga Tudo Tudo Entretenimento Trabalho Amigos Mulher Tudo E você quer ter Um tempo Sem conversar Com ninguém Porque você não quer Ser incomodado Com seus planos É Você não quer mudar Os seus planos Como você pode Acordar num dia Com tudo Já estabelecido Sem nenhum Rompante Sem nenhum Improviso Sem nada Que possa Surpreender Mesmo Decepcionar Mas faz parte Mas como que você Acorda Para que viver um dia Desses Eu já fiz Essa pergunta Aqui mesmo Por que as pessoas Fazem tudo Igual Quando elas podem Fazer Pequenas coisas Ou grandes coisas Diferentes Exato Pequenas É Em vez de virar Esquerda Vira direita Hoje eu vou comer Outra coisa Hoje eu vou tentar Fazer uma coisa Diferente Se eu Comece Todo dia Meu prato Predileto É Lasanha Todo dia É Todo dia Lasanha É Lasanha de novo Almoço Jantar Café Mas a gente faz Exatamente isso Com a rotina A gente faz Comer lasanha Todo dia Não Você precisa ter Algo que você Não gosta tanto Para valorizar O que você gosta Para valorizar O dia Da lasanha Para acentuar O prazer Para festejar A saudade Você não pode Ficar Sempre querendo Repetir O melhor É isso que nós Toda a sociedade É feita Formatamos a vida Para o melhor Não O melhor alimento Ele é feito Todo pensado Para ser Formate a sua vida Para a realidade Melhor chocolate É o melhor pão Não sei o que E você fica Não Aí você quer ter O melhor relacionamento Às vezes é tão importante Ter um relacionamento Bacana Legal Que não seja Extraordinário Mundano Normal É um relacionamento Que você é Não vai se sentir Tendo que falar Coisas geniais É Que fazer Coisas geniais Fazer coisas geniais Toda final de semana Eu tenho que Me reinventar É que Na verdade Quando você Faz coisas geniais Sempre você quer Comprar outro Para não ter trabalho Depois Toda conquista É Abandono Abandono do que? Da pessoa Você conquista Gasta tudo Para conquistar Para abandonar depois Porque você pensa Eu vou me esforçar agora Para não me esforçar depois Você não pensa Eu vou me esforçar sempre É Você quer conquistar Para não mais pensar No assunto É Então Aquela figura Extraordinária Do início do relacionamento Aquele avatar Que faz Aquele monte de tentáculos Pesta tentáculos ali Que oferece Viagens Mordolias Caprichos Ele faz um investimento Pesado Para a miséria Amorosa Posterior Exatamente Eu vejo isso Todo dia acontecendo Eu falo assim E não é assim É É como uma super produção Eu tenho Dez dias De orçamento Coloca tudo Nesses dias É que nem numa maratona Você sai disparado E todo mundo Vai quebrar É O primeiro colocado Nos cinco primeiros quilômetros Depois o pessoal Todo mundo passando você E você morrendo No meio da Vai quebrar É Ser gradual É ser verdadeiro É Tão importante No início do relacionamento Dizer que tu não pode Sair um dia Não emendar É Não emendar E morar junto Não Mostre que você também Tem vida pessoal Que você também Tem amigos Que você também Tem famílias Família Que você também Tem preocupação Só que Temos medo De dizer não Porque o não Vem como se fosse Rejeição Se eu falo não Depois eu não serei Mais convidado Se eu falo não Depois eu não serei Mais desejado É o contrário Quanto mais não Você diz na sua vida Mais você É assediado Mais você é solicitado Mais você é requisitado Porque você demonstra Que tem personalidade A personalidade Abre espaço E tem critério Você valoriza Aquele momento Porque você não Banalizou aquele momento Você não é um arroz de festa Você não é carente Você vai Quando você acredita Você não vai Apenas para não decepcionar Não desapontar É um grande risco Aceitar convites Para festas Com antecedência Você nunca sabe O que vai acontecer No dia Até casamento Já foi convidado Para casamentos De um ano antes Oito meses antes Chega no dia Acontece um poltegais Você briga E isso costuma acontecer Todos os convidados Brigam antes de ir Para um casamento Vai ter uma briguinha Vai ter uma briguinha Não sei qual a lógica disso Mas é uma lógica do horror É verdade Você tem grande chance De se separar E indo para o casamento De alguém Ainda bem que sou pouco Convidado para casamento Está bem, graças a Deus Seria que tenho casamento agora Mas está tudo bem Está tudo tranquilo E você acha que tem um jeito De olhar para o passado Sem ser Com tristeza Porque eu costumo olhar Para o passado Com alegria E eu me dou bem Com o meu passado De lembrar coisas Eu me dou bem Com a minha infância Mas Não serei Idealista Eu não quero voltar Para a minha infância Não Já foi difícil Sair uma vez dela É, não tem aquela pergunta O que você falaria Se você voltasse Para você criança Eu não quero voltar Para lá É Nós idealizamos Momentos Da nossa vida Nós temos Que entender Que Éramos Outras pessoas Com outras decisões E não tinha como Decidir de outra forma É Uma limitação Que nos fortalece E aquele papo de Principalmente em casal Quando acontece isso Que fala Ah, você está mudando Não sei o que Mas a gente não muda Não tem que mudar Se não mudou Nossa, já pensou Se não mudou É água parada Se é água parada Vem dengue Não pode Não pode Tem que mudar A água Precisa de movimento É Se você não mudou Significa que você passou Por uma relação inteira Sem nenhuma transformação Que relação é essa? Vazia? Você é impactado Pelo amor Que você Teve Você será Diferente Só que Temos que aproveitar O agora O agora É Fundamental Para não sofrer Com essas recaídas Do passado O agora É Sempre se despedir Na presença Ter a coragem De se despedir Sempre Acordar Toda manhã Se despedindo Do que? Da sua vida Dos outros O que é se despedir? É ter capricho Você nunca sabe Quando será a última vez Na pandemia A gente viu bem Isso acontecendo Você nunca sabe Você tem uma vida resolvida E você acha Que vai ter aquela Mesma vida No dia seguinte Com os mesmos Amigos Esse capricho Esse tempo Dado Ele fica Com você Depois É O filho Pedindo um beijo Aí você Não dá só um beijo Você faz um helicóptero Com o filho Você vai além Do que foi pedido É o capricho Essa é a despedida Que você fala? Essa é a despedida Como se fosse uma despedida O que é Fazer a despedida Sempre Ser Presente O máximo possível Para nunca Ser condenado Pela culpa A culpa É tudo o que não aconteceu E tudo o que não aconteceu É perfeito Você fica pensando Se eu tivesse Dito Se eu tivesse Feito Se eu tivesse Ido Não É fazer É fazer um pouquinho mais É uma vírgula a mais É uma centelha a mais É segurar o abraço Algum figura a mais São as moedas As moedas A gente pensa que Moeda não é dinheiro São as moedas Dos afetos É aqueles 50 centavos Aqueles 10 centavos Que você deixa mais Que vai formar uma fortuna Da sua memória Que vai ser uma fortuna Da sua saudade É deixar aquela moedinha ali Moeda faz barulho É Nota não Moeda é um número quebrado Moeda é um instante quebrado Aí de repente você junta moedas Você se dá conta Que você tem várias moedas Que você nunca tinha percebido Que você tinha Vivido aquilo Dá uma paz Você tem uma dor Você tem um luto Mas tem uma paz também Porque Quem morre Não é quem fica em paz Quem deve ficar em paz É quem fica A paz Deve estar no coração De quem fica É paz De ter feito De ter vivido É a paz De ter aproveitado Todo Pequeno momento Os minutos Eu Quantas vezes deixei de visitar Os meus pais Porque eu queria Passar um dia inteiro com eles Teria sido muito melhor Se eu tivesse passado Quinze minutos por dia As moedas As moedas Quinze minutos por dia Quinze minutos Para Para vê-los Quinze minutos Para ter um abraço Olha o que você pode fazer Em quinze minutos É Você pode até Fazer cafuné Quinze minutos Mas você idealiza Projeta Adia Vou passar cinco dias Com meus pais E quanto mais você adia Maior a dívida E maior é o seu desejo De fazer algo Grandiloquente Épico A expectativa Aí você queria antes Um dia Para um almoço Para a cesta Para depois o café da tarde Aí você pensa Não será suficiente Mais um dia Eu ando tão distante Precisa ser dez dias Numas férias Vou tirar férias Com os meus pais Não acontece As férias Aí você pensa Ah, eu não consegui fazer Culpa A culpa As moedas Faltando Ah, então Eu vou Trazer os pais Para morar comigo Não acontece também E você fica Um ou dois anos Numa procrastinação Amorosa Imaginando E eles só querem Dividir o pão e a manteiga É O café com leite Colocar o cotovelo Nos farelos do pão Quer algo mais lindo Do que Estender A toalha da mesa Para fora Na janela Porque se você faz isso É que você tomou café Com alguém Você tomou café Com um amor Com um afeto Jogar para as aves É lindo isso É uma bandeira É uma bandeira Da intimidade É uma bandeira Que você coloca Na janela Quando eu vejo isso Eu moro no edifício Quando eu vejo Um apartamento Fazendo isso Me dá muita vontade De viver Me dá muita vontade De viver Tudo que eu não vivi antes Por pressa Por comodismo Por egoísmo Por achar que a carreira É tudo Colocar prioridade Em outras coisas Nossa Você precisa ter Prando B na vida O plano B É a carreira Se a vida Pessoal não funciona É o plano B Mas eu sei Que você tem Um espetáculo Sobre Sobre Seu pai Que seu pai Inclusive Eu queria muito Ter visto Não sei se você vai Voltar a fazer O Ítalo Que é nosso amigo Em comum Ele falou muito Dessa Dessa sua peça E como que surgiu a ideia Qual que foi a ideia Dessa Homenagear meu pai Qual que é a sua relação Você falou muito Da sua mãe Aqui no começo Que foi ela A sua rocha Meu pai Eu tenho a gargalhada dele A gargalhada do meu pai Não é estranho você Eu estou rindo Eu sou meu pai Você vê seu pai Em algumas coisas Que você não imaginava O jeito de eu chacoalhar Minha perna É meu pai Tem algo que eu faço Quando eu sinto saudade Do meu pai Que é Pegar o casaco E colocar do lado Contrário Como assim? Como se fosse uma coberta A parte de trás Aqui na frente Como se fosse uma coberta Ele fazia isso? Fazia isso Não é que eu deitava No sofá E visualmente É como se meu pai Estivesse me abraçando Porque o casaco Está de frente É E quando eu sinto Saudade dele Eu coloco o casaco Assim A gargalhada Do meu pai Eu tenho um gemido Do meu pai Quando ele come Algo que gosta Um doce Quando ele come Um quindim Uma torta de nozes Aí eu como Como se eu gime É ridículo isso Mas como é bom Ser ridículo Eu aprendi A ser ridículo Eu quero ser ridículo No amor É quando eu posso Ser verdadeiramente Ridículo Meu pai Fazia um vexame Que era O avião descendo Ele aplaudia O voo E você do lado dele Passou por isso Não Aplaudia E eu ficava Envergonhado Parabéns Parabéns Ficava envergonhado Hoje Sabe o que eu faço? Eu levanto Com meu pai Palmas Eu não deixo Meu pai Pagar mico Sozinho Que maravilha Eu não deixo mais Eu sou o filho Daquele homem O que bate palmas Para avião Descendo Aquele que bate palmas No cinema Ridículo Somos os dois Ridículos É ser intenso É ter Uma cumplicidade Que só eu tenho com ele Eu descobri na minha vida Que eu não sei amarrar cadáxos Eu nunca quis amarrar cadáxos Porque foi meu pai Que me ensinou A não amarrar cadáxos E É uma trabalheira Eu me ajoelho Uma 5, 6, 7 vezes Por dia Para enrolar Aqueles cadáxos Do jeito que ele me ensinou Mas toda vez Que eu estou me ajoelhando Eu sei que meu pai Está se ajoelhando Também em algum lugar E não é bonito isso Uma paternidade Que ambos se ajoelhem Não é bonito? É lindo Ah tá Tu fica ajoelhado É humildade É voltar para o chão É É É se vincular ao tropeço Quando meu pai tropeça Ele é ainda mais pai meu Porque ele me ensinou o tropeço Não somente o acerto Se meu pai erra Ele é ainda mais meu pai Porque ele me preveniu do erro Eu não sei como é a tua história com ele Mas Eu quando era criança Eu acho que Com a maioria das crianças Seu pai é o perfeito O cara que não erra Que sabe tudo E aí quando você começa A ficar mais velho Que você vê que seu pai erra Durante muito tempo Você se Você fica mal com isso Você fala Pô mas meu pai erra tanto E depois Você acha maravilhoso Cada erro dele Eu passei por essas fases Não sei se você passou por isso Se você acha que seu pai é perfeito Você nunca vai superá-lo É E você nunca vai se superar Principalmente Eu admiro meu pai A ponto de saber Que ele Tem a sua Confusão Ele não é uma função Ô pai Ele é uma pessoa Com as suas hesitações Com os seus medos Com os seus fracassos Com os seus enganos Com os seus triunfos E esse pai Eu posso falar com ele A qualquer hora Porque ele não está Ocupado Com a perfeição Todo mundo que é perfeito Está ocupado demais Com a sua vaidade Posso ligar pra ele agora Apesar de estar Evitando Porque ele é gremista E ele está Passando nervoso Ele está afrodo da pele Quanto está o jogo? Não, já foi Já foi? Acabou Quer falar o resultado Ou melhor não? Não, foi 3 a 1 3 a 1 É Meus pêsames Aí também é isso Até pra um pai Que tem toda a rivalidade Você não goza Você sabe que outra pessoa Vai ficar Teu pai é o que? Gremista Eu sou colorado O que? Sim Você estava vendo o jogo do Grêmio E eu achei que você era gremista Não, eu não estava vendo o jogo Eu estava só passando o tempo Ah, tá Só secando Só secando Eu achei que ele estava sofrendo Passando o tempo Que é isso Eu tenho secador em casa Eu não preciso disso E esse espetáculo Qual foi a ideia dele? A ideia Foi Baseado em textos Eu convidei meu pai Para fazer um recital Recital é apenas ler Tá Pai, você vai apenas ler Foi um golpe de estado Porque eu criei uma peça Em que ele não poderia falar A não ser em versos Eu conto histórias A respeito da vida dele Que não poderia contestar Eu só poderia responder Por poemas Dele A primeira apresentação Ele não sabia O que ia acontecer Eu só disse Pai, você vai ficar lendo Seus poemas aqui Nessa cadeira E eu começava A A provocá-lo A implorar a sua presença E ele ficava E ele ficava me assistindo Como se ele não estivesse No palco Como um espectador Como um espectador Porque ele não sabia O que eu poderia fazer Foi emocionante Fizemos seis capitais Eu Fiz uma turnê com o pai Pô Viajando Viajando Vindo no hotel Tomando café da manhã Falando bobagem Pagacerice Sobre a vida É uma maravilha O que ele achou da experiência? Aí No fim Da Da turnê Ele foi cada vez melhor Ah é? Desenvoltura de atores Já colocava uma voz Se projetava a voz No fim Sabe o que ele me disse? Não sei como você descobriu Mas O que eu queria ser Quando pequeno Quando eu crescesse Era ator Ele nunca tinha Ele foi promotor de justiça Promotor Aposentado Procurador E escritor Nunca tinha passado Pela minha cabeça Que ele tinha O sonho De ser Ator Nunca falaram Sobre isso Eu fiz algo Intuitivamente Que realizou O sonho dele Que doideira A intuição É mágica Para ver Como a gente Não conhece Os pais Nós não perguntamos Sobre as suas escolhas Nós apenas Nós apenas Herdamos As suas consequências Eu tive a sorte Aqui De fazer um episódio Onde você está sentado Com meu pai E eu descobri Várias histórias Que eu nunca imaginava Dele Conversando Durante duas Três horas E é Maravilhoso Isso De você Deixar ele falar E você fica com uma vontade De fazer fofoca Para todo mundo É Tu tem irmãos? Tenho uma irmã Então fica a vontade De dizer Eu sei Você não sabe Fica a vontade De contar a vantagem A minha mãe Foi muito sacana No bom sentido Foi sacana Porque Ela me fez acreditar Que eu era o filho predileto Como que ela fazia isso? É muita É uma safadeza De primeira grandeza Aquela mulher É vanguarda Na educação Ela Me chamou Para conversar Em separado Dos irmãos E disse Eu tenho algo Importante a dizer Espero que você Não conte Para nenhum dos irmãos Mas você É meu filho predileto Nossa Aquilo cresceu em mim Eu me senti Monumental Eu olhava Para os meus irmãos Assim Com arrogância Tadinho Não sabem De nada Não sabem De nada Não são especiais Não são prediletos Eu Passei A me preocupar Com meus irmãos Com o que eles Estavam sentindo Por não serem Um predileto Olha só Olha a tática Que tática maravilhosa Eu comecei a elogiar Meus irmãos Porque eu pensei Pô, eles não têm O amor da mãe Eu falo isso todo dia Para o meu filho Que ele é meu predileto E só tenho ele Mas Mas calma Ela criou Uma democracia Com quantos anos Ela falou isso Você tinha Oito anos Criou uma democracia Porque eu comecei A ter Um vínculo Com meus irmãos De proteção É Eu preciso Protegê-los Da minha mãe Eu preciso Ser mais Para eles Já que eles Não são Os prediletos Os favoritos Da mãe Há uns 35 anos Num churrasco Porque o churrasco É O churrasco Tem que ter Um tempo Para o churrasco Porque depois De três horas Com a carne E o carvão Você começa a falar Verdades É Eu falei Para a Carla Minha irmã Mais velha Ah, você diz isso Porque você não era A favorita da mãe Eu era o filho Predileto E a Carla Diz Não sabe de nada Não sabe de nada Ela me contou Que a mãe Chamou A Carla Em separado Para dizer Que ela Era a filha Predileto Que maravilhoso Ela fez isso Com os quatro filhos E ainda não conta Para ninguém E ninguém contou E um se preocupou Com o outro Eu nunca vi Uma família Tão unida A partir O que O que aparentemente Poderia causar Uma cisão Não, uniu Uniu muito mais Porque você pensava No outro O bolinho Sabe aquele bolinho Que sobrava Não, pode comer Eu pensava Pode comer Tu não é um filho Predileto Inacreditável Vou fazer isso Com o Mandíbula E com o Lênin Aqui também Fala que é o funcionário Não, você é um ótimo Ele não fala Para o outro Ele não fala Para a regra Aquela confiança Que maravilhoso Aquela convicção Cara, se eu vou guardar Essa sabedoria Que maravilhoso Sabedoria materna Que deve ser aplicada E outra coisa Eu também nunca Fico Chateado Quando eu encontro Meus filhos A Mariana e o Vicente Se de repente Eu pego eles Falando mal de mim Ah é? Não Não fico chateado Porque se eles Estão falando mal de mim É que eles Estão mais próximos Entre eles Sim É importante Que eles Possam falar mal Dos pais Porque aí Eles criam Táticas Estratégias Para se amarem mais Sabe o que Os pais Mais querem Dos filhos? Que eles sejam unidos É É Você imagina Que quando O seguro de vida Deles é esse É porque Quando você não tiver mais Você quer que eles O grande seguro De vida Dos pais É ver que os filhos Estão se dando bem Aí eles podem Partir em paz É E como eles sofrem Quando os irmãos brigam Pense antes de brigar Com o irmão Porque você está brigando Indiretamente com o seu pai E com a sua mãe Pense O orgulho não serve para nada O orgulho só separa Você quer ter razão A razão vai mudar O amor não Eu não perco mais minha vida Para ter razão Dá muito trabalho Ter razão A razão Ela Nos conduz A intolerância É o que a gente mais vê Na rede social Porque você repete 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 Você não está entendendo Você repete 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 Você não tem inversões Não tem quebras Não tem paradoxos Não tem nada Você se cristaliza Naquilo Na sua certeza E E traz Um isolamento Porque Você vai escolher Sempre seus afetos Pela mesma razão Quem pensa como você Ninguém Você vai ficar sozinho Você tem que pensar igual Ninguém pensa como você Você vai ficar sozinho E tem gente que busca isso Busca o Aí busca o que? Uma Bajuladores O bajulador Só o bajulador Pensa igual É Ele nem pensa igual Não Não pensa igual É Ele expõe O que o outro Quer ouvir É O bajulador É O que vai Te trair É O bajulador É certo O que vai trair O bajulador Quer o seu lugar Ele quer passar A perna Ele quer dar rasteira É É aquele que espanca Com elogio Estraga o elogio É Dá um elogio O elogio é tempero Faz um elogio Assim Moderadamente Não Ele vem com 10 15 elogios Ah você é fulminável Você é o Sabe É O pixie das galáxias Você É fenomenal Não acabou Já botou 3 coisas aqui Você sabe que É falso Você sabe que é falso É a mesma coisa que um banho de perfume É Uma Duas gotinhas já era o suficiente E o cara Toma um banho de perfume O elogio é perfume É uma gota no pulso Uma gota no pescoço Acabou Não é pra dar banho O elogio é necessário É passe perfume E passe perfume para si mesmo Mas É uma gota Porque Porque se você Dá uma gota Do elogio Do perfume Outra pessoa vai acreditar Se você faz 3, 4 Elogios em série A outra pessoa Não vai acreditar É O pouco Fica O muito Evapora Mas isso Não vale Você Você tem uma Concentração Feroz Ah tá É isso né A gota é uma Concentração Não Eu estou falando de ti Ah Você tem uma Concentração Feroz Isso é incrível Do que Eu estou te elogiando Ah tá Você fica Mudo com o elogio Mas eu Você é Maravilhoso Você é lindo Você é fabuloso Por favor Entendeu É É É É É É É É Saber o essencial É A prostituta Que fica gemendo Ah Você é demais Se bem que A gente gosta Da faxa No sexo Isso aí Já é Outro Podcast Outro papo É Que as pessoas Pensam que querem A autenticidade Do sexo É mentira Ninguém quer Essa autenticidade Do sexo Seu pau é enorme É isso mesmo Não é isso mesmo Tá pesado Nossa Você tá me machucando É Tu quer o que A faxa Sexo é fantasia Não é realidade Gente Você não tá Transando com aquele corpo Tá transando Com aquela imaginação É Que tem imaginação Eu tô gemendo Nisso É que eu tô gemendo Eu tô gemendo Eu já comecei gemendo Nem tô com em mim Tô gemendo Porque Convenhamos Sempre dizem Que é a mulher Que finge o orgasmo É uma grande mentira Quem finge o orgasmo É o homem Por quê? O homem que finge o orgasmo Eu tô falando Algo controvertido Mas e o Porque o homem tem o O que? Uma coisa que prova o orgasmo Da onde que prova? Que é o O leitinho, né? Digamos Ah, é isso que você acredita? Mas eu não tenho mais isso Não, não, não Calma aí, calma aí O orgasmo É o homem que finge Eu queria entender isso daí O homem que finge Você entendeu, Oleni? Como diz um amigo nosso Que veio há alguns dias atrás aqui É uma lágrima, né? É uma lágrima que escorre de esperma Ele falou que O homem Durante todo o ato Diz Eu vou gozar Eu vou gozar E nunca goza Ele fala todo o ato Ele avisa Ele fica dando spoiler Todo momento Imagina É muito perturbado Sabe lá em Portugal Como eles falam, né? Eles não falam Estou a ouvir Estou a ouvir Estou a ouvir Estou a ouvir Mas todo mundo faz isso Pra quê? E não é algo que você precisa avisar Você tá avisando É que, na verdade Você está com medo que não aconteça É Aí você quer acelerar pra que aconteça Mas o homem tá toda hora fingindo Dando informação falsa É fake news Porque Eu não tenho como assegurar Não E quando ele goza Ele não avisa Mesmo quando a mulher pede Me avisa Mas isso Ele avisa Sempre quando não vai E quando acontece Ele não avisa Ele só faz assim É um mugido O homem não geme O homem muge E a mulher com a leite de contato Aqui já Pelo amor de Deus Então assim Toda hora Ele tá dizendo Eu vou te avisar É baliza Eu vou te avisar Eu vou te avisar Eu tô te avisando Tô te avisando E quando acontece Ele não avisou E a pessoa fora do carro Fala Vem Vem que eu aviso Me avisa quando vai bater Vem 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 E aí bate o carro Pô desculpa Eu não esqueci de avisar Então não é a mulher Que finge o orgasmo É o homem Verbalmente O homem sempre tá Simulando o orgasmo Isso aí é tão bom Ele falar outras coisas Ocupar a cena Com outras coisas Com outro repertório Senão fica muito chato Aquilo É um túnel É Lembrou de alguma coisa? Lembrei Várias coisas Eu saí uma vez Com uma garota Que ela ficava Se justificando A todo momento Tipo Sabe que eu não faço Isso é a primeira vez Que eu faço Aí depois ela assim Ela falou Sabe que isso Eu só fiz Com uma pessoa Quer dizer Ela aumentou já Ela nunca tinha Nunca tinha feito Era a primeira vez Só fiz com uma pessoa Sabe que eu fiz isso Poucas vezes na minha vida Ela ia aumentando Mas é bonitinho É bonitinho Porque ela tá fazendo Um suspense É gradativo É bonitinho Eu acho Eu acho Eu acho que tem Todo um esforço De embrulhar A história Tem que embrulhar Pelo menos a história Colocar Um bom papel presente Laço Embalagem É Não custa nada Fazer isso É fantasia É sedução Aí você tá falando De sexo Entendeu É sedução A sedução É feita É feita do quase O quase É O entrevisto A penumbra O que não mostra É Você fica excitado Com o que você não vê Com o que você completa Na sua cabeça Com o que você não vê É E estamos no mundo Da pornografia Em que você quer ver Tudo 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 Bem iluminado Com todas as câmeras Na verdade Toda transa É com as luzes apagadas Deveria ser? Toda transa é Porque você está Com a imaginação Não é só o que você vê Você Está Entregue ao momento Quando fecha os olhos Na vida Assim Qual o momento Que você mais Enxerga A si mesmo Quando você Dá um abraço E fecha os olhos Quando você Dá um beijo E fecha os olhos Quando você Ama e fecha os olhos Porque é tão forte Porque é tão forte E tão poderoso Aquilo que você está Imaginando Que você fecha os olhos Eu não acredito Em beijo De olhos abertos É estranho Eu não acredito Em abraço De olhos abertos Eu não acredito Em vida De olhos abertos Porque Quem enxerga Mesmo É a pele Os poros A gente está falando De embalagem E de onde vem Essa ideia De você embalar Suas poesias Nesse formato De guardanapo Os pensamentos Como que você começou A fazer isso Não, é que o guardanapo É justamente Essa coisa do descartável Foi por isso Foi por isso É difícil escrever No guardanapo É, né Porque tem que ter Uma ponta Não pode ser Uma ponta muito fina Se não rasga Não pode ser Nada assim Muito E nada que borre É, e eu tenho que usar A pressão certa Na mão E o guardanapo É o aforismo É a frase Nós somos um país De grandes aforistas De grandes pensadores Frazistas Otular Resende Ponte Preta Parão de Itararé Antônio Maria São Milo Fernandes Milo Fernandes São frazistas É Veríssimo 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 É verdade É É É É É o para-choque Do caminhão É Isso é uma coisa nossa Ou é o mundo inteiro É assim Ou você acha que é Uma coisa também É Da frase É Eu acho que é muito Do brasileiro Porque o brasileiro Sempre está procurando Seu epitáfio É É muito Do brasileiro E Eu fiquei sabendo Que pô Tem muita gente Que pega suas frases Para tatuar Muito É Que louco Lá no Instagram Eu já Destaquei Tem umas 100 tatuagens Mais de 100 tatuagens No destaque Você acha que Quando você escreve isso E coloca no guardanapo E coloca na sua rede social Você perdeu o controle Mesmo sobre isso Não É Quem tatua É o leitor Que não pode se arrepender É Exatamente É É o frase para toda a vida É o leitor ideal É É o leitor vitalício É aquele leitor Que acredita em você Que Que Colocou na sua carne Aquilo que era tinta Ela migrou É É o estado mais definitivo De todo autor É quando O leitor Torna-se o livro É Imprime o livro Na pele No próprio corpo Ele torna-se o livro Parece Parece um pouco Essa poesia Parece um pouco Esse lance poético Do Do Fahrenheit Do Bradbury Sabe? Total Sou apaixonado Os homens As pessoas Livros Os homens Como eles queimavam o livro As pessoas decoravam os livros E isso aconteceu Com poetas Que sofreram Em Ditaduras Aconteceu isso? A Ana Akimatova Uma poeta russa Ela não podia escrever Nenhum poema Ela tinha um filho Preso pelo Stalin E se ela escrevesse qualquer coisa O filho poderia ser mandado Para a Sibéria E morrer O que ela fez? Ela escolheu Quarenta amigos E todo amigo Era um poema Nossa Que maravilhoso isso Ele decorou O poema E ele era Aquele poema Que coisa linda É isso E o livro dela saiu Quando ela reuniu Os quarenta amigos Foi publicado Só depois Caramba Cada um era uma página Da vida dela Meu Deus Eu não sabia que tinha acontecido isso Histórias reais Histórias extraordinárias A vida imita a arte A arte imita a vida E nessa pandemia Como que ela bateu Para você Essa análise De que Esse momento Pode ser o último A gente perdendo Pessoas Queridas Esse momento O que você fez? Você parou o espetáculo Você estava em espetáculo? Não É Suspendemos o espetáculo E Escrevi muito Doidamente Durante? Para organizar Meu medo Eu escrevi Colo Por favor Que é um livro Sobre O isolamento Ah é? Nasceu no isolamento? E escrevi Coragem de Viver Que é um livro Para a mãe Com as histórias De vida Da minha mãe Histórias de ouvido As moedas E escrevi O Depois é Nunca Que é Sobre a morte Sobre o luto Tudo nessa época Três Livros Em dois anos O que você escreveu Sobre o luto? O que você pensou? Ah, já deixei pra ti Ah é? Pô, maravilhoso Obrigado Depois é Nunca Que capa linda É linda É relevo Mas demora pra secar É? Uh Nossa Demora pra secar Porque tem relevo É feito a mão Isso tem a ver com A sua mãe escrevendo De tijolo no chão? Talvez tenha Talvez tenha Olha que legal Tudo é um reflexo disso E é um livro que fala Sobre o indultado Que temos uma regra De apressar a dor do outro Que ninguém pode sofrer Ninguém pode ficar triste Entendemos o luto Como se fosse uma doença E o luto não é uma doença O luto é incurável Você vai conviver com aquela dor Para sempre É uma cicatriz? Você vai ter que ajeitar Aquela dor para doer menos Mas não tem como eliminar Aquela dor Não tem como extinguir Aquela dor Como que você vai Fazer Um pai ou uma mãe Que perdeu um filho Esquecer Que perdeu um filho É impossível É impossível Aliás Não existe nome Para quem Perde um filho Porque A língua portuguesa É mãe Não deu nome Para uma dor Inonimável Inexplicável Como essa Se tu perde os pais É órfão É Se perde a esposa Ou perde o marido Viúvo Viúva E o filho Não tem Não tem Não tem como ter É pior dor do mundo Meu Deus Eu não consigo nem imaginar Meu Deus É uma dor Que tem cheiro Sabe o que é Aniversário É uma ausência Todo ano Ele estaria com 15 anos Ele estaria com 16 anos Ele estaria com 17 anos Todo ano Todo ano Você sopra Velas Apagadas Do que poderia ter sido Velas apagadas Aí vai dizer Que essa pessoa Tem que parar de sofrer Que indiferença é essa Que avareza é essa Que falta de empatia Ela vai Colocar a sua dor Para trabalhar Ela vai ocupar a sua dor Vai conviver com a sua dor Ela não vai jogar fora A sua dor Porque a dor É o que ficou do filho É o que resta do filho É sobre isso que eu falo Desse outro lado Que a pressa não enxergue Por que tem essa cobrança? De seguir em frente De esconder a dor Pelo egoísmo Porque você não quer se incomodar Com o sofrimento do outro Você que não quer Ouvir a história Pela enésima vez Você não quer cicatrizar Os ouvidos Olha o tempo Que demora Para você conseguir Dar as roupas De um filho morto Desarrumar Tirar O enxoval Da cama Do filho morto Ocupar Aquele quarto De novo Transformar Aquele quarto Em outro aposento Anos São anos E anos A minha esposa Beatriz Ela perdeu A sua mãe Quando estávamos começando O relacionamento E eu lembro De uma cena Que me marcou muito Que Ela foi Ela foi Colocar As roupas Para doação E encontrou Dois vestidos Com etiqueta Dois vestidos Que nunca foram usados Da mãe? Dois vestidos Que ela tinha comprado Para usar Em algum momento Que não aconteceu Meu Deus Porque quando morremos Morremos com as nossas esperanças É Com as roupas Com a etiqueta Com as experiências Com a etiqueta Querendo viver Morremos querendo viver Roupas que nunca foram estreadas Roupas que nunca foram usadas Nunca foram patizadas Nunca tiveram uma história Por detrás E agora Eu te pergunto Imagina então Se já dói Uma roupa não usada Uma vida não usada Do filho Meu Deus E você se pôs Nessa situação Sempre E você imagina Que escrevendo Você sentiu Aquilo Como Como algo Porque quando escreve Você acaba Trazendo isso Temos uma noção Equivocada Da mediunidade A gente pensa Que a mediunidade É com os mortos A mediunidade Deve ser Usada com os vivos Empregada com os vivos Empatia Porque você nunca Vai poder Sofrer Pelo outro Mas Esteja ao lado Se colocando É só Isso que você precisa Ficar Ao lado Só É tão pouco E o que menos A gente faz Reconhecer a dor Não banalizar Não subestimar Não dizer Que está Demorando demais Que é longa demais Que é drama Que é exagero Que é bobagem E como fazer Para não tornar Também Essa dor Uma coisa Impeditiva Uma coisa Que trava a pessoa E que ela não consegue Mais fazer nada Também É mais fácil É mais fácil A pessoa se tornar Egoísta Pela felicidade Do que pela dor Ah, entendi A dor Ela vai chegar A um ponto Que vai fazer A pessoa Ela vai colocar A dor Para algum propósito Ah, entendi A sua felicidade Você coloca Para o seu benefício A dor Você coloca Para Consolar Quem teve Uma dor parecida O que você faz É isso É isso Nunca saberemos Quando será a última vez A despedida Já pode ter acontecido Aquilo que você estava falando De A todo momento Uma despedida Esse papo Da gente É uma despedida É A gente não sabe Se a gente vai conversar Mais uma vez E Isso pode ser Assistido Ouvido Daqui a 50 anos E todo mundo pode Nos ouvir Como se fossem Nossas últimas palavras Já pensa o seguinte Filela Você tem na sua carteira Ou você tem na sua vida Uma foto de morto Você já tem a foto Que vai ser A sua foto de morto Como assim? A foto que vai ser No jornal A foto que vai ser No anúncio fúnebre Meu Deus Você nem sabe É Mas uma das suas fotos Já é a foto de morto E não é você Que vai escolher É De maneira boa Aí você já pensa Na precariedade da vida Na falta de controle Aí você não adia mais Você não vai se adiar mais Por isso Depois é nunca Quando que você percebeu isso? Muito cedo? Essa Essa Urgência das coisas Cedo É Eu caí numa cova Há cinco anos Real? Real Eu fiquei num Eu fui visitar Meu avô No cemitério de Iguaporé E Naquela história Do Pai Nosso Ave Maria Entregar As flores Pra 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 Lápide E eu saí pra passear Eu fugi da família E caí numa cova E fiquei desaparecido Por quatro Cinco horas E o que te passou Pela cabeça? Eu demorei Pra descobrir isso Porque Era uma piada familiar A piada familiar Era Que eu Quando fui encontrado Disse Ah esse Já voou Já não tá mais aqui Mas Mas por detrás da piada Havia um trauma É Até hoje Eu tenho Um pavor Do cheiro Da terra De construção Sabe? Quando estão fazendo Alguma construção Você parece com aquele cheiro Daquela cova? Meu Deus Minha asma É o mesmo cheiro Eu não posso ficar Com meus pés presos Porque me dá pânico Tipo a coberta Prendendo Assim de baixo Eu não posso usar meia Pra dormir Caramba E eu criei uma conexão Ali Porque eu me senti morto Quando você cai numa cova Pra uma criança É imenso Eu não sei qual tamanho Mas é imenso A altura E grita Grita E ninguém atende Chega um momento Que você pensa Eu não tenho mais O que fazer Não adianta gritar Esse é o maior desespero Quando você Desiste Desiste Do socorro Desde lá Eu sou um menino morto Por isso que eu tenho uma Identificação Com partidas Com despedidas Com os aeroportos E rodoviários Disfarçados Na nossa vida Mas você tem dificuldade Com a morte? Não Eu não tenho medo Não tenho nenhum medo Se vem o fantasma Eu sirvo chá Eu acho que o fantasma Gosta de tônica Por que? Ah, tônica é uma coisa de velho Tem que ser muito velho Pra gostar de tônica É, total Que terror Cair numa cova Meu Deus Lenny E o pessoal aí do chat Vamos para Olha, tem bastante comentário Aqui no chat Eu mandei algumas perguntas Aí pra você Ah, você mandou aqui pra mim Gostaram? E tem uma galera elogiando aqui Pra caramba Que papo Ô, Fabrício Meu Deus Falamos de tantas coisas Legais Profundas O que o pessoal Tá comentando? Eu queria saber De tudo que a gente falou Aqui O que mais tocou No pessoal E o que eles querem Que a gente fale mais Ó, a Valkyria Chaves Falou bem assim Obrigado, Carpinejar Pelas As doses diárias de poesia Amor e reflexão É, o But É O programa do Carpinejar Na Gazeta Era sensacional Era a máquina, né? A máquina Bem-vindo a máquina É, tinha um cenário também Retrou, né? O Luiz Paulo Eu e a minha esposa Estamos chorando aqui De 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 Tanta coisa bacana Que eles ouviram você falar O Will Oliveira A maior tristeza da vida Foi ter passado pelo Carpinejar Na feira de livro Em Porto Alegre E não ter tirado uma foto com ele Ah, mas isso aí Isso aí tem Reposição Tem conceito Tem conceito Graças a Deus, né? Eu queria fazer uma pergunta Eu li Eu li Que você Foi professor Em uma universidade Que você ajudou A Organizar um curso De produtor musical Ah, é verdade Eu queria que você falasse Sobre isso Sua ligação com a música Eu sou professor Pós-graduação Da PUC Rio Grande do Sul PUC-RS Em estética Eu sou o professor Mais feio de estética Da PUC E Por que vocês estão rindo? A risada é bullying Olha lá Não é o que eu disse Não era auto-bullying Ele enfiou o bullying Com a risada E Ressignificou O que você disse E eu Fui Professor Coordenador de curso Da Unicinos Eu criei dois Um curso Eu criei Que é o Agentes E É um curso de Agentes E Escritores E Eu dei a ideia Para o curso De produtores E músicos de rock E Quem tocou o curso Foi o Frank George Conhece o Frank George? Não Você conhece? Ele é da música Frank George Frank George Não Claro, Forreira Estilo harmônica Não? Não Ainda não Mas Vale a pena ir atrás Mas eu queria saber Qual que é a sua ligação Com a música Você toca Alguma coisa Você é Você é músico também Não, não Eu sou Eu acho que Todo poeta Ele é Um letrista Oculto E eu sou Fascinado pelo rock Eu gosto de música Gosto de Tem tudo a ver com ritmo De blues Eu gosto muito Da E E acredito Que precisa Formalizar É Não somente Para o palco Para o músico No palco Mas formar Mão de obra Qualificada Com oportunidades Com workshops Com tecnologia Porque é um universo Muito artesanal Ainda tem que fazer Tudo sozinho É Olha o quanto Que a gente pode Trocar experiência Apressar Acelerar Criar uma cadeia De evolução Porque Se os músicos Se ajudarem Dando aula A se ajudar Repassando O seu processo De criação Você Não vai depender De mais ninguém É Desacralizar A inspiração Porque Ela Ela é super Valorizada Você acha? Não Ela ainda é usada Como se fosse Uma musa Uma ninfa Esperando A inspiração É A inspiração É elitismo Aí você acredita Que não é capaz De aprender A fazer música Que você precisa Ter vocação Ter dom O dom Só vem com treino Tem que dar espaço Exato A Sueli Está falando Que você é Escritor Poeta Ator Apresentador De todas as habilidades Qual você se identifica Mais? Por incrível Que pareça Ser um bom pai Que não está aqui Olha só É o mais difícil Eu falo também É o que eu mais Tenho Tenho medo De não conseguir Sabe quando Você Vê O seu filho Concordando Com algo Como assim? Que você disse Ah Há muito tempo Atrás É como se fosse Um estorno De uma lembrança Dá um exemplo Concordando Com alguma coisa Que você disse Ou fez Atrás Você deu um conselho Ah tá E o filho Aplica aquilo É muito legal É Você dá um conselho Pode ser De uma carne Tempera a carne Assim E de repente Tu vai Almoçar E o seu filho Faz a comida Do jeito Que você ensinou Daquele jeito Que você ensinou O tempero Ou Você vê O filho Abrindo O vinho Do jeito Que você usou Ensinou Ah é Não tem preço É ver o filho Adulto Como a lição Da infância É É isso Quantos anos tem? Pai já são enormes Ah é? Quantos anos? Mariana 27 Vicente 19 Moram sozinhos Fazer um pequeno Jabazinho aqui The best chicken And burger Além dos tradicionais X salada X bacon Temos deliciosos pratos Como estrogonofe De frango Ou carne Escondidinho de carne Moída E bolonhesa E muito mais Peça pelo iFood The best chicken And burger Meu inglês Não é tão bom Mas acho que Não é bom Ele é meio É Eu sou É um inglês Assim de Viking Viking Exatamente Ó Rosália Manso Como ainda falar De poesia Nesses tempos Tão sombrios E pessoas Sem cores Sem vida Responda pra mim Poeta Adoro sua arte Rosália Manso Eu fiquei Duas horas falando Falamos sobre isso Sobre isso Eu acho que Eu empresto Meus lápis De cor Exatamente Quando a pessoa Não tem É isso É isso E aponto Eu Antes de emprestar Eu aponto Poderia virar A cabeça um pouco Que o público Acho que não viu Tem uma palavra Escrita aqui Que é Shalom Você muda essa palavra De quanto em quanto Tem Para o Fabrício Uma semana Uma semana É capim Coisa ruim Cresce rápido É Meu cabelo É assim E porque De onde veio essa ideia De ter uma palavra Aqui Na cabeça É uma maneira Cor de áudio De dar as costas Você nunca escreveu O chute-me Não né Lembra que o pessoal Colocava aqueles adesivinhos Nas costas Chute-me Porque tem muita Muita gente Afim de fazer isso É Exatamente É melhor Não arriscar Não vou dar Essa autorização E o Shalom É por quê? Não é por causa É por causa Do meme Que a gente viu Aqui antes Qual do meme Do Shalom Você mostrou Ah mas é maravilhoso Como que é mesmo Do cobra Shalom Shalom para você Um fala Os outros dois Completam O pé à cabeça Me respeite O pé à cabeça Dizendo me respeita Me respeita Tudo rimando É Demais Pô Fabrício Foi aí né Pô obrigado Lênia Obrigado pelo papo E eu sempre termino Olha que engraçado A gente vai terminar Com perguntas aqui Tem tudo a ver Com o que a gente falou Já foram respondidas Eu acho que não Mas tem a ver Com os temas Que a gente falou aqui Uma delas Pelo menos tem muito a ver A gente Sempre termina aqui Com três perguntas Por isso que eu estou agradecendo A gente está celebrando Sua história de vida Sua carreira E olhando para trás Fabrício Qual foi o momento Mais difícil para você Não sei se a gente Já abrangeu isso No papo aqui Qual foi o momento Que você se lembra hoje Eu sei que você Ressignificou isso Mas você poderia dizer Que é o momento Mais difícil Da sua carreira Ou da sua vida Ter jogado Fora meu primeiro livro De poesia Literalmente Você perdeu Queimei E não tinha cópia Não tinha backup Não Não tinha computador Na época E o queimou por que? Porque era ruim E você queria ter Essa pelo menos É que você pensa Que tudo que você faz É gênio Não Foi o primeiro livro Que você escreveu? Você acredita Que tudo que você faz É relevante Não Você precisa de sombra Para ser relevante Feline Feline tem uma frase Muito boa Para O sol está a pique Na cabeça Precisa de uma sombra Grande O sol A pique Tem O sol do meio dia É Tu vai precisar De uma sombra grande Para fugir dele Ninguém consegue ficar na luz É Todo momento E É construção Sensibilidade É construção É Você Precisa Saber renunciar Para valorizar O que ficou Nas escolhas? Tudo Eu abro uma porta E vou pôr aquela porta Eu não deixo Cinco portas abertas Eu sou Uma porta Cuido daquela porta A porta Está caprichada Tem capacho Na porta Tem enfeite Na porta Tem crucifixo Tem tudo Que você pode imaginar Porque eu cuido Da porta É uma única porta E eu só cuido Dessa porta Porque eu sei As portas Que eu fechei Na minha vida Feche as portas Porque Senão Você será a porta Fechada Para alguém Fechar essas portas Significa Não viver Deixar para trás Deixar para trás Não viver desse passado Que poderia ter sido Deixar para trás Não tenta Uma despedida Um reencontro Para tentar melhorar Aquilo que foi Só vai piorar É deixar São coisas Não são só pessoas São coisas São projetos São planos Você acredita Ah, eu vou retomar aquilo Não, deixa Não deu certo Parte para outra Parte para outra Relacionamento Não tem como acumular Relacionamentos Escolhe um Empilhar um Em cima do outro Não adianta Se você empilha Você não gosta De si Você passa Todo o tempo Fora da sua alma A segunda pergunta Tem muito a ver Com o que a gente falou A gente vai morrer Um dia Espero que Demore um pouquinho Tenha bastante tempo Para a gente Fazer mais coisas Mas esse vídeo Assim como Seus poemas Seus guardanapos Nas redes sociais Vão ficar para sempre Por aí E as pessoas Podem voltar aqui Querer saber Qual o seu Epitáfio A gente falou de epitáfio As suas últimas palavras Rastejei Rastejei E voei Sem perceber E a terceira pergunta Como você é um poeta Imagina que tenha Várias questões Na sua cabeça Várias perguntas Que você faz Escolhe uma delas Para dividir com a gente Alguma dúvida Alguma questão Que tem na sua cabeça Porque Ninguém pode Tocar no nosso umbigo É verdade Nossa Só de pensar Já me deu um negócio Muito obrigado Fabrício E esse livro Encontra Cadê aqui Coloca aqui Helene Por favor Tem temporal Isso é circunstancial Porque eu vou estar Autografando ele Não adianta Falar que eu vou estar Autografando no dia Assista para sempre Exatamente É te procurar No Instagram Que sabe da tua agenda É lá que você fala Tudo Exato Que tá Cacpinejar Pode me procurar No TikTok Que é Fabrício Cacpinejar Pode procurar No Facebook Que é Cacpinejar E eu descobri Que Cacpinejar É a junção Do pai Do pai e da mãe Da mãe E do pai Maria Cacp E Carlos Nejar E esse livro Tá em tudo Que é Livraria Então é mais fácil Te seguir no Instagram Ou no TikTok E ficar sabendo de tudo Muito obrigado Obrigado mesmo Para esse papo Espero que a gente Repita isso Mais vezes Gostei demais mesmo Viu Não vou gastar elogios Porque é como você falou Entendeu É um elogio só Não pode acumular elogios Eu como tudo Senão eu ia falar Mais uns três Acendemos os fósforos Exato Meu filho Daqui a pouco Não vai saber O que eu posso Obrigado Obrigado você que está Nessa live com a gente E obrigado Leni Palavras finais Você já fez Palavras finais Algumas vezes Ou não Não Então é a primeira vez Foi maravilhoso Foi espetacular Foi poético É ele não sabe O que são as palavras finais Você não ensinou ele Então vou te ensinar Se inscreva no canal Torre-se no canal Torre-se membro Curta o vídeo Ele achou que era Ele achou que era Para filosofar Ative as notificações Porra Tenham sim É Exatamente Leni Porra Mandíbula me trollou Te trollou Obrigado gente Tchau tchau Palavras finais Ia começar o discurso Estou aí né